Os interessados em participar do processo seletivo da Fafem tem até amanhã, dia 20 de janeiro, para fazer suas inscrições. Quem está ao meu lado é a diretora da instituição, que vai nos passar mais informações. Marceline, quais são os cursos oferecidos pela Fafem hoje? Hoje nós temos seis cursos sendo oferecidos, são três cursos de bacharelado, ciência da computação, administração e ciências contábeis, e três cursos de licenciatura, pedagogia, que são sete semestres, letras e matemática. E o que vem a ser o vestibular continuado? O vestibular continuado é aquele vestibular para a gente preencher as vagas remanescentes, ou seja, as vagas que sobraram de alguns cursos, nós estamos fazendo o vestibular continuado, que é o vestibular para a gente preencher essas vagas. E quais são as novidades do processo seletivo deste ano, agora de janeiro de 2010? Bom, as novidades do processo seletivo nós temos várias. Primeiro que nós estamos com uma política de desconto para os cursos de licenciatura, que é amparada na inclusão social e na nossa missão como instituição de contribuir para a formação de bons profissionais na sociedade. Então nós temos nos nossos cursos de licenciatura um desconto de 27%. Nós temos o ensino muito articulado com a prática, então nós temos a central de coordenação de estágio, hoje nós temos oportunidades sobrando para os nossos alunos, alunos às vezes escolhem dois, três estágios, qual que é mais interessante para ele. Além disso, nós temos para este ano como novidade o curso de inglês gratuito, que nós vamos estar oferecendo a partir de março, é um curso de três anos para o aluno da Fafem, então ele vai, se inscreve no processo seletivo, são 60 vagas, e ele vai poder ter essa oportunidade de sair do curso, não só com um bom preparo na área específica dele, que ele vai atuar tecnicamente, mas com o domínio do inglês. E, Marceline, com tantos pontos positivos, é importante a gente destacar também o índice de empregabilidade. Hoje os alunos que fazem a Fafem, qual que é o índice de empregabilidade desses alunos que entram no mercado de trabalho? Nós temos um índice de empregabilidade, medido ano passado, para o aluno que saiu da Fafem, já formado, de 91%. Então, isso é o reflexo de um bom trabalho, um trabalho sério que nós desenvolvemos, um trabalho focado bastante na qualidade, na busca sempre pela excelência. Muito obrigado, Marceline, pelas informações. Então, quem estiver interessado em fazer a prova, participar do processo seletivo da Fafem de 2010, as inscrições vão até amanhã, dia 20, e as provas serão aplicadas no próximo domingo, dia 24 de janeiro.